Música Meia hora da Seguridade Saúde, Previdência e Assistência Social Aqui toda semana às 19h30 na TV Floripa Temas de interesse para toda a sociedade E hoje nós temos aqui um convidado especial Como todos que trazemos para vocês Que é o nosso deputado Neudir Sareta Tudo bem deputado, como é que está? Tudo bem Roberto, prazer estar aqui contigo Falando com seus telespectadores aqui a respeito De tema importante relacionado à saúde e à seguridade Prazer é nosso Um tema muito especial que nós trazemos hoje Que é a questão da saúde do trabalhador Já abordamos algumas vezes esse tema Mas isso é um universo de questões Que influenciam diretamente a vida e a saúde De milhões de trabalhadores brasileiros O deputado Neudir Sareta teve uma iniciativa muito interessante Criou a Frente Parlamentar de Saúde do Trabalhador Uma espécie de um fórum que agrega várias entidades E que tenta potencializar as ações de proteção Deputado, como é que foi a história dessa frente? Por que criar isso? Não é mais uma coisa na área do saúde do trabalhador? Qual é a expectativa ao se criar esse movimento? Olha, a Frente da Saúde do Trabalhador é exatamente um fórum É um local, mais um local Pra nós debatermos esse tema importante Da saúde do trabalhador Propor políticas públicas E nós temos na Assembleia Legislativa Assim como no Congresso Nacional E em outras Assembleias Legislativas Diversas frentes parlamentares Então você vê a Frente Parlamentar da Agricultura Você vê a Frente Parlamentar do Esporte Ou a Frente Parlamentar de Rodovias Mas não se tinha conhecimento de alguma Frente Parlamentar Em alguma Assembleia Legislativa Ou mesmo no Congresso Nacional Tratando de saúde do trabalhador E no ano passado, numa iniciativa conjunta Dos movimentos sociais, sindicatos, federações Centrais sindicais Foi proposto a discussão de uma Frente Parlamentar Eu entendi que aquilo era importante E encampei juntamente com esses movimentos sociais e populares Propusemos a Frente Parlamentar Lançamos ela no ano passado Num grande evento na Assembleia Legislativa E é, portanto, um fórum a mais que se tem Pra debater esse importante tema da saúde do trabalhador Inclusive nesse debate que teve aí no dia 28 de fevereiro Nós, onde o deputado liderou ali em Jaraguá do Sul Nós ouvimos que a Frente Parlamentar de Saúde do Trabalhador De Santa Catarina é pioneira E foi inclusive enviado a outras Assembleias Essa proposta para que possa ampliar E de repente constituir uma rede maior Quer dizer, como é que é isso aí, deputado? Foi enviado? Já tem algum retorno? Exatamente, nós, esse encontro a que você se refere Aconteceu em Jaraguá do Sul Onde nós, que a ideia da Frente não é ficar apenas dentro da Assembleia Legislativa É sair e debater com a sociedade Os diversos polos regionais E nesse encontro nós fizemos uma apresentação Daquilo que já foi encaminhado até o presente momento E uma das primeiras ações e sugestões Nós encaminhamos para todas as Assembleias Legislativas do país Uma proposição para que criassem as frentes parlamentares Para fomentar isso em todos os estados Porque a saúde do trabalhador nós não vamos Debatê-la isoladamente no município ou no estado Até porque determinadas ações, medidas e normas De saúde e segurança do trabalhador São normas que devem ser editadas em nível nacional Então, obviamente que isso precisa dessa grande movimentação Como você mesmo sabe Você é um especialista nessa área Aliás, esteve conosco em todos os momentos Inclusive a sua experiência levada através desses fóruns Foi importante Então nós fizemos isso para todas as Assembleias Tomamos outras iniciativas Eu apresentei também um projeto de lei Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Determinando que nos currículos escolares Sejam incluídos conteúdos relacionados A saúde e segurança do trabalhador Inclusive sobre normas de negociações coletivas Se você analisar também a quantidade de conteúdos Que tem no currículo escolar é muito grande Mas não se vê falar também de um conteúdo específico Relacionado, por exemplo, a negociações coletivas de trabalho Ou saúde e segurança do trabalhador Nós propusemos isso aqui na Assembleia Legislativa também E algum município já se interessou De ser pioneiro nisso? Quem sabe Concórdia, né deputado? Ali da terra do deputado É, nós em Concórdia temos um setor de medicina E segurança do trabalho importante Na prefeitura Tem havido uma participação muito grande lá Das entidades sociais Dos sindicatos, da comunidade Da associação dos suportadores de LER Eu acho que poderia ser sim Agora é importante que a gente fomente isso Em todos os municípios Em todos os municípios Naquele que for possível O Estado, nós fizemos também uma série de pedidos De informação e documentação Para o governo do Estado Para ver como está isso na área do serviço público Porque não é só na iniciativa privada Que você tem problema No serviço público também Então um não pode excluir o outro Todos os setores têm que assumir as suas responsabilidades Eu acho que isso é importante Aliás, deputado Ter a informação é um passo importante para a ação E eu tive a oportunidade de estar ali Em Jaraguá do Sul também E vi sua apresentação Fruto, obviamente, de uma abertura De um mandato democrático popular Que se abre para a sociedade Para as entidades E também, claro, de uma assessoria competente Que conseguiu compilar uma série de dados interessantes Ali na sua apresentação Nós verificamos o seguinte Que o Estado, ele tem um perfil diferencial Em várias regiões Ou seja, o que é mais constante Dentro do ponto de vista econômico e socioeconômico No Oeste, por exemplo Não o é em Florianópolis Então como é que essa divisão do Estado ali Lembro que o senhor dividiu o Estado Fizemos um mapa Isso, como é que é isso? Mais ou menos esse mapa pegou por polos Vamos dizer, o polo moveleiro O polo metal mecânico Ali mais na região de Joinville Moveleiro mais ali na área do Planalto Norte O polo têxtil Que pega essa área ali em Jaraguá do Sul Pega essa região de Lumenau Que é onde a indústria têxtil é mais forte E no Oeste a questão da agroindústria Que ali é muito predominante Também com bastante problemas Pela proposição desse evento de Jaraguá do Sul O próximo grande evento Nós vamos fazer exatamente no Oeste No Sul também nós temos as questões específicas Ligadas ao caivão Tem também a questão do comércio Que daí já não é um polo Claro que você tem mais comércio Quando tem cidades maiores, óbvio Mas o comércio ele não é polo Ele é no estado todo O serviço público também Então a ideia é pegar um pouco por região Coletar dados E fazer os debates focados especificamente Para aquelas áreas Focando mais aquelas áreas Em que predomina a questão econômica Ou a atividade econômica Da região E consequentemente os problemas com ela Relacionado Você, por exemplo, naquele livro Que traz lá A história da luta dos trabalhadores da Nestlé Lá de São Paulo Às vezes a gente não A gente não imagina que Para ter ali um produto bacana Bom Tenha todo um esforço E o esforço, obviamente Que para tudo é preciso Mas esse esforço não pode ser Ser um esforço que te dê consequências de saúde Ele tem que Ter que se trabalhar No sentido de que Haja os movimentos adequados Que haja a conscientização De todas as partes envolvidas Para que o resultado do trabalho Seja um produto E a satisfação do trabalhador E não uma consequência Que ele vai carregar depois Para o resto da vida Claro Deputado Os órgãos públicos aí Eles têm procurado Eles têm buscado Vir junto com essa frente Como é que é? Porque nós sabemos que Não se trata apenas De um problema Do Ministério do Trabalho Um problema do INSS Enfim Do SUS Que são muitos órgãos aí Que tem que compor Um mosaico aí De atribuições Inclusive públicas E funções públicas Para que a gente chegue No sucesso Da proteção À saúde do trabalhador Como é que tem sido Os órgãos públicos? Eles têm procurado? Bom, esse trabalho Ele ainda é um trabalho Que está numa fase inicial Nós lançamos a frente Praticamente no final Do ano passado E fizemos agora Essa grande atividade Em Jaraguá E estamos programando As próximas E além das atividades externas É claro A movimentação De informações Está sendo feita A gente percebe Alguns órgãos Com interesse sim Ao mesmo tempo Percebe que outros Não têm talvez Todo o interesse Que deveriam ter Em alguns casos Talvez por Realmente não ter interesse E em outros casos Talvez ainda Por falta de informação Por falta de motivação Eu acho que Isso também é um papel Que a frente Ela não se propõe A substituir ninguém Pelo contrário É ser mais um Fora um local De debates Então eu acho Que isso ainda É uma coisa Que os sindicatos As entidades As empresas O poder público Ainda precisa Se conscientizar Um pouquinho maior E levar um Vamos dizer assim Despertar maior interesse Mas já tem Muita gente Interessada Perfeito Perfeito E a frente E a frente Também através Do seu mandato Já fez uma solicitação Várias solicitações De informação Já temos algumas Aí para Divulgar Para deixar público Pela TV Nós estamos fazendo Algumas solicitações Por exemplo Para os órgãos públicos Também a quem Tem interesse De verificar Esse material Então assim As informações Começam a ser Chegadas Mas vejo também O seguinte Que ao receber Alguma Alguma solicitação De informação Ou algum comunicado Ou até mesmo Algum convite Para algum evento Eu penso Que quem está Recebendo Se não está Muito inteirado Disso Ele vai passar A buscar E vai perceber Que olha As coisas estão Acontecendo E eu espero Que isso ajude A motivar A ajude A fazer com que A gente possa ter Até um dos grandes Desafios Aí uma Santa Catarina Sem lersa Sem lesões Esforços repetitivos Como você também Tem falado É possível Eu acho que é possível Sim Não é possível Mas isso não é uma coisa Que vai vir assim Da noite para o dia É uma luta Que vai ter que ser travada Maravilha Ok Vamos a um breve intervalo E já já voltamos Fique aí Meia hora da seguridade Já voltamos Quer saber como está O seu processo Na justiça do trabalho? É fácil Pela internet A gente acesse a página Do TRT Clique em consultas E processos Escreva o número Do seu processo E a vara do trabalho Onde ele começou Pronto Aqui estão todas As informações Que você quer Pode até ler As atas de audiência E as sentenças Mantenha-se informado Justiça do trabalho Cuidar de si Cuidar de si A case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled Each and And every highway And more Much more than this I did it my way Request Foram usadas as cores De muitos continentes Para pintar o brasileiro As cores da África Da Europa As cores das Américas Da Ásia Mas se a nossa diversidade Deve ser celebrada Por que crianças Que nascem diferentes Não têm direitos iguais? Crianças Não nasceram discriminando Participe Cada um de nós Pode garantir um país Mais igual E sem discriminação Para elas Valorizar as diferenças Na infância É cultivar igualdades Uma campanha do Unicef Contra o racismo Uma bala separa Mãe de filho Irmã de irmão Amigo de amigo Alguém de seu futuro Mas agora A luta contra a violência Pode unir todos Para não separar mais ninguém Devolva Não use Não tenha Tire uma arma Do futuro do Brasil Acesse Entreguesuaharma.gov.br E saiba onde entregar Ministério da Justiça Governo Federal Música A CIDADE NO BRASIL Aqui nós estamos hoje com a presença do deputado Neody Sareta, que é o presidente da Frente Parlamentar de Saúde do Trabalhador. Deputado, dando sequência ao nosso debate aqui, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais naquele perfil, que podemos chamar perfil epidemiológico, que o deputado traçou sobre as atividades econômicas em Santa Catarina. É importante frisar isso para o nosso telespectador, até porque o modo de adoecer depende muito do modo como se trabalha. Então, por exemplo, o deputado citou a agroindústria do oeste catarinense. Aqueles trabalhadores, devido a aquelas condições especiais, eles vão adoecer de uma maneira diferente, com um risco maior ou menor, no caso a temperatura, além da repetitividade. O senhor que vem daquela região, além de Concórdia, hoje sabemos que tem base em todo o oeste e em todo o estado, na capital também, mas enfim, em especial ali no oeste. Como é que é? O pessoal tem adoecido muito de tendinite, de lerdorte, síndrome do túnel do carpo? Como é que tem sido a queixa de um grupo de trabalhadores da agroindústria? O que o senhor tem ouvido, deputado? Sim, tem acontecido muitos casos, tanto é que surgiram as APLER, as associações, os portadores de LER, num primeiro momento com resistências, inclusive até às vezes das próprias empresas, de aceitarem fazer a própria CARD, que é a comunicação do trabalho, que eu acho que é uma questão importante, que você como especialista nessa área até poderia transmitir isso também para o telespectador, para todo mundo estar ciente do que se trata isso. Então, essa resistência um pouco existe ainda e algumas empresas também passaram a, em alguns momentos, ter alguma preocupação nesse sentido, fruto dessa movimentação, dessa luta, dos sindicatos, das associações, dos trabalhadores. Já há casos, e não tão raros, diversos casos já de aposentadorias, inclusive, reconhecidas nem sempre pelo INSS, mas a maioria das vezes pela justiça, às vezes ainda se tem que buscar na justiça o direito que é assegurado também. Então, há bastante casos. O setor da agroindústria debateu agora por muito tempo a norma regulamentadora também, então, para estabelecer ali os ritmos de trabalho, de produção, os intervalos, eu acho que isso avançou um pouco, mas tem que avançar bem mais ainda. As próprias empresas, não só as agroindústrias, estamos falando um pouco mais específico aqui das agroindústrias, mas tem que ter a conscientização de que tão importante quanto o salário, quanto outras condições que ela precisa pagar e respeitar do trabalhador, é também dar as condições para que ele possa produzir sem prejuízo à sua saúde. Isso é possível. Empresas que já tiveram mais problemas no passado e que se importaram com isso, hoje já, vamos dizer assim, já estão em níveis elevados, eu acho que a gente precisa avançar um pouco, mas essas discussões dos últimos anos começam já a frutificar, a dar resultados positivos. Pegando um aspecto aí da sua fala, deputado, daqueles casos que acabam não se resolvendo amigavelmente e o trabalhador se obriga a ir na justiça buscar os seus direitos. O deputado também tem uma sólida formação jurídica, e já atuou bastante nesse aspecto aí. O que me diria desses processos, especificamente, tem fundo de garantia não pago, horas extras, uma série de questões que as pessoas, se têm direito, têm que buscar os seus direitos. Mas, além disso, processos relacionados à doença ocupacional. Como é que tem sido isso? O deputado tem tido contato com isso? Tem sido frequente? As pessoas estão ganhando na justiça esse pleito ou não? Como é que é? É, sempre que alguém tem um direito que julga que esse direito foi lesado, ele tem direito a recorrer à justiça para reparar esse direito. E não é... Às vezes a pessoa diz, poxa, mas eu vou entrar com uma ação na justiça ou... Ele fica com um pouco de medo. Ora, se está previsto, se está na lei, se diz que nós vivemos num Estado democrático de direito e quando entendermos que os nossos direitos são violados, nós temos que recorrer à justiça. Até porque a outra parte também vai se defender, então não... Depois haverá uma sentença. Então, eu acho que as pessoas que têm direito lesado têm que buscar. Nesse caso específico, sim, a gente já percebe muita gente procurando, Há dificuldade, às vezes, de conseguir os laudos. Há poucos também médicos especializados nesta área ainda. Aliás, médico ainda a gente tem falta em diversas áreas, mas essa é uma área específica, às vezes, para conseguir um médico especialista que possa produzir o laudo, que possa... Porque o juiz também, ele conhece de lei, mas ele não necessariamente entende de todos os assuntos. Às vezes, ele precisa se basear num laudo, um laudo que especifique, efetivamente, que aquele problema do trabalhador é relacionado ao esforço que ele fez, à questão do trabalho. Então, essa é a dificuldade maior do trabalhador, mas já tem avançado, os juízes estão bem mais sensíveis para isso, até porque, às vezes, até mesmo no serviço público também, tem problemas desta área. Então, os próprios juízes vivenciam mais isso. A gente está avançando, mas ainda lentamente. Eu acho que precisava mais gente especializada, mais peritos, os sindicatos, alguns, eles se preocupam com isso, nem todos, mas a maioria agora está começando a se preocupar com isso. É um assunto que, com certeza, ainda vai estar por muito tempo na ordem do dia, mas tem casos exemplares aí de decisões judiciais. Às vezes, as pessoas também ficam assim pela demora das sentenças, há casos que demoram, mas tem que... Tem avançado. Tem que avançar e tem que ir cobrando permanentemente isso. Inclusive, porque essas ações também, eu imagino, ajudam a educar a empresa também, né? Se uma empresa viola normas de saúde e segurança e ela é penalizada, eu acho que isso é um ato educativo para a empresa, né? Com certeza. Eu acho que a grande meta de um administrador que ele deve ter é evitar o máximo de ações. Mas ou evitar, não porque ele vai fazer de forma coercitiva para o trabalhador não entrar, mas ele não vai dar motivo. Então, ou se ele, em algum momento, ele deu motivo e isso resultou uma sentença condenatória, que ele utilize isso como lição, vamos dizer, para corrigir os problemas. Até porque, assim, não está mais tão fácil de achar a mão de obra em função do praticamente pleno emprego que nós temos no Brasil. E isto faz com que as pessoas tenham outras oportunidades e, consequentemente, se o empregador também não tratar bem, tratar bem não é apenas ser gentil no trato pessoal, que isso, obviamente, é uma obrigação de respeito. mas tratar bem também as condições de trabalho para ele exercer aquela profissão, porque a cada dia é mais difícil, por exemplo, se pega dentro de um frigorífico, alguém entra lá e fica oito horas lá dentro, enfim, a jornada de trabalho, fazendo o mesmo movimento, cortando carne, ou no polo texto, é a mesma coisa, metal mecânico, qualquer indústria, ou até mesmo no serviço público, em algumas áreas que são mais desgastantes, por exemplo, há dias atrás, eu recebi toda uma documentação do IGP, do Instituto Geral de Perícias, exatamente quem faz perícia, até de falta de pessoal, de pouca gente, alguns instrumentos de trabalho já sendo uma agulha ali que tira o sangue, para fazer as necrópsias, há anos sendo usada a mesma, então, são coisas que vão causando também o desgaste até emocional das pessoas, eu acho que isso tem que servir de exemplo para se criar melhores condições de trabalho. E esse é um aspecto interessante, deputado, já estamos indo aqui para o final do nosso programa, mas que nós falávamos que, na realidade, as indenizações têm um efeito até educativo, e a gente vê que algumas empresas aí estão melhorando mesmo e tal, mas, e quando o patrão é o governo? E os servidores públicos? Como é que está isso aí? O senhor tem, acabou de citar o exemplo do IGP, nós temos aí servidores da saúde, educação, temos servidores municipais, temos federais, qual é que é a sua avaliação sobre o ambiente de trabalho no serviço público? Eu acho que nesse caso devia ser mais rigoroso ainda, porque, na iniciativa privada, uma eventual indenização vai sair lá do lucro da empresa, eventualmente do dono da empresa, etc. No serviço público, uma eventual indenização vai sair de novo da comunidade do geral, então tem que ser, no meu entendimento, mais rigoroso ainda o trato da fiscalização, do exercício das normas, a gente percebe que na área pública ainda tem muita coisa a desejar realmente na área da saúde do trabalhador, e é um desafio para os administradores, os administradores municipais, os administradores estaduais, a gente vê em algumas áreas aí que precisa avançar muito, não tem às vezes orçamento para isso, tem que ser reservar orçamento para a saúde, segurança do trabalhador. O deputado acompanhou aquela dramática greve da educação que tivemos, inclusive, e ali se via que, além do pleito salarial, que era um dos pleitos, se discutiu muito saúde do trabalhador ali, a saúde do professor, a partir daqueles contatos que tivemos ali com aquela greve. O que o senhor acha, deputado? Precisa ser melhorada? Está boa? Eu acho que aqueles momentos aí foram um momento interessante para a sociedade refletir, o magistério é tão importante, e de repente, em alguns lugares, com poucas condições de trabalho, um outro fato que chamou a atenção foi a movimentação dos trabalhadores da área da saúde, no final do ano passado também, que mostrou muitos locais com falta de condições de trabalho. Eu acho que o poder público tem que agir com mais rapidez nisso, se preocupar com os servidores, no sentido de que eles tenham todas as condições necessárias para exercer as suas funções com tranquilidade, e nessas áreas essenciais como saúde, educação, segurança, mais ainda, porque está lidando ali com vida de pessoas, no caso da educação, com as crianças, na saúde, com a vida do sujeito, na área da segurança, também da proteção, então são áreas essenciais que precisam de uma atenção especial. O poder público ainda precisa avançar muito nessa área. acho que todos os órgãos têm que ter lá o seu setor de saúde e segurança do trabalho, tem que ter orientação, tem que ter as normas, seguir com rigor, e digo mais, tanto iniciativa privada quanto o poder público, mas talvez no poder público mais ainda, porque não lida com os seus recursos e sim com os recursos da população como um todo. Ok. Nós chegamos ao final do programa, agradecemos, temos tema aqui para uns três, quatro programas, né, deputado? Com certeza. Gostaríamos de contar futuramente com o deputado aqui de novo, agradecemos, e convidamos a todos, a toda terça-feira, 19h30, estarem conosco no Meia Hora da Seguridade. Se você quiser fazer contato, inclusive, agora nós já temos um e-mail direto, que é o mhseguridade arroba gmail.com A nossa produção eficiente, vai colocar, obviamente, isso na tela também, né, e, mas repetindo, mhseguridade arroba gmail.com Um grande abraço e até semana que vem, às 19h30. Mhseguridade 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 Mhseguridade